Dos últimos modelos full size fabricados no Brasil, né meus amigos? A série Galaxy, ela realmente é o sucesso do sucesso, pois é um carro enorme, grande, cheio de luxo, cheio de conforto, que era coisa de gente muito rica na época. Porque além de ser belo, cheio de cromo, o cidadão ainda tinha que ter o bolso cheio para poder alimentar o V8 que fica ali debaixo do capô, em pleno início da crise do petróleo nos fins dos anos 70. Pois é, não é à toa que grande parte desses carros foram sucateados, não só o Landau, o LTD e o Galaxy, como também a linha Dodge, né, que acabou virando carro de carnaval. A galera comprava para destruir no carnaval. E esse aqui, meus amigos, é um sobrevivente. É um LTD 1976. O LTD era a versão do Landau com o vidro maior, né, como vocês podem ver ali. Como se fosse uma versão intermediária entre o Galaxy 500 e o Landau, que era a versão top de linha, né. Esse aqui com pintura em bom estado. Tem alguns detalhes aqui que a gente consegue ver, ó, uns mapas no capô, tá certo? E está completo de acabamentos, mas possui também alguns detalhes para serem corrigidos, como um pedacinho da borracha aqui faltando, polimento nesses frisos, enfim. Coisas de carro usado, mas que está em bom estado e preserva aí boa parte dos itens originais de fábrica, como os frisos, retrovisores e acabamentos, inclusive o teto de vinil, que está muito novinho. Não sei se é o dele, mas o desenho é o correto, né, não sei se foi refeito, está bem novinho, bem preservado. A bateria completa de fotos desse carro, você já sabe, se encontra no gustavobrasil.com.br ou me chame no WhatsApp, 31988369733, que eu respondo prontamente com todo o conteúdo dele, inclusive o vídeo do motor em funcionamento. O carro está com as calotas em muito bom estado, os pneus são os Firestone radiais com faixa branca, estão aí meia vida e o interior do carro está bem preservado. A gente percebe que os bancos estão novinhos, não tem rasgos, não tem defeitos, forração do teto funcionando e apresenta aí a tradicional trinca no tabeliê, coisa típica desses modelos aí dos anos 70. Volante original, câmbio de três marchas com alavanca na coluna, esse aqui, né, como vocês podem ver, com embreagem e já vem também com freadisco, e vem escrito freadisco no pedal, né, legal demais. As forrações laterais são as originais também, bem como os bancos, a gente percebe que são os originais, não foram restaurados e estão preservados. Aqui debaixo do capô, o V8 292, 4.8 litros, em bom funcionamento. Lembrando que esse carro possui direção hidráulica, mas não possui o ar-condicionado, ok? Passível de se colocar, esse não tem o ar-condicionado de fábrica. É isso aí, meus amigos, qualquer dúvida é só me chamar, a cromagem do carro está em bom estado, não está em ótimo, mas está boa, as lanternas traseiras são todas logadas Ford, os frisos também com cromo razoável. Em Belo Horizonte, documentação em dia, passiva de receber a placa preta, inclusive posso emitir o laudo de coleção em nome do comprador. Qualquer dúvida é só me chamar, um abraço a todos vocês e acesse o Gustavo Brasil para mais novidades, gustavobrasil.com.br. Valeu!